Eu já sabia Só de te ver Deu mar e praia Céu degradê Coisa linda Minha pequena Me levou fácil Roubou a cena Deixa eu mergulhar nas ondas De seu amor Mesmo sem dar pé eu vou Vou pular de ponta e dar um tibom Vem, vem, vem Vou me jogar Na sua vida Se eu me afogar de amor Melhor ainda Vou me jogar Na sua vida Se eu me afogar de amor Melhor ainda Vou pular de ponta e dar um tibom Em três, dois, um Deixa eu mergulhar nas ondas De seu amor Mesmo sem dar pé eu vou Vou pular de ponta e dar um tibom Vem, 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 vem Vou me jogar Vou me jogar Na sua vida Se eu me afogar de amor Melhor ainda Vou pular de ponta e dar um tibom Em três, dois, um Eu vou pular de ponta e dar um tibom Eu vou pular de ponta e dar um tibom Eu vou pular de ponta e dar um tibom